Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Como a lua e o sol A gente junto é bem melhor E muitas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente rara Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio O nosso amor deixa as palavras pisas na garganta Sei que discute, não adianta Se depois eu vou correndo querendo te amar Pode brigar só, que eu choro por Deus Mas eu não revido Sem você não vivo Pode brigar só, que eu choro por Deus Mas eu não revido Olha pro céu e veja lá Tem as estrelas e vem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu e veja lá Tem as estrelas e vem só Vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor E muitas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errado Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio O nosso amor deixa as palavras pisas na garganta Sei que discute, não adianta Se depois eu vou correndo querendo te amar Pode brigar só, que eu choro por Deus Mas eu não revido Sem você não vivo Pode brigar só, que eu choro por Deus Mas eu não revido Olha pro céu e veja lá Tem as estrelas e vem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu e veja lá Tem as estrelas e vem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Tô precisando de alguém pra começar Tinha alguém que possa me entender Porque já não consigo mais chorar Porque já não consigo mais sofrer Mas acho que preciso de um amor Que me tire essa dor E me faça entender Que todo romance é assim Todos tem que ter o fim Porque tem que ser assim Mas todo começo é tão bom A gente se entrega e então Muito amor, muito prazer Mas só que do meio até o fim Tudo fica tão ruim Nem quando o encanto se acabou Zé Lúcio, carneta no copo cheio Vou precisando de alguém pra conversar Vou precisando de alguém pra conversar Tinha alguém que possa me entender Tinha alguém que possa me entender Porque já não consigo mais chorar Porque já não consigo mais sofrer Mas acho que preciso de um amor Que me tire essa dor E me faça entender Que todo romance é assim Todos tem que ter o fim Todos tem que ter o fim Porque tem que ser assim Que todo romance é assim Mas só que do começo é tão bom A gente se entrega e então Muito amor, muito prazer Mas só que do meio até o fim Tudo fica tão ruim É quando o encanto se acabou Mas só que do começo é tão bom Mas só que do meio até o fim Mas só que do meio até o fim Tudo fica tão ruim É quando o encanto se acabou Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamo lá amigos, vamo lá no show, o senhor é de chuveira, segura Óbvio, sotaque, óbvio, puxa minha geração, vamo lá Vamo lá no show, meu coração Não quero esquecer Um amor tão bonito, vivi com você Minha paixão, eu entro demais Adoro o meu peito, mudou e não sabe A solidão me consome, me reduz ao pó Sem os seus carinhos, me sinto tão só Um barco a deriva, perdido no mar Quem ama, não deixa de amar Vem amor, no frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 meu amor Nós somos dois a manchinar Até ficamos separados Sofrendo com a neite de amor Meu coração Não quero esquecer Não quero esquecer Um amor tão bonito Vemみ com você Minha paixão, que eu entro demais Essa dor no meu peito, me dou e não sai A solidão me consome, os perejos, o amor O próximo dia eu conheço os carinhos, me sinto Um barco a teríba perdido no mar Quem ama não deixa de amar Vem amor, o frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 meu amor Nós somos dois apaixonados Mas que ficamos separados Sofrendo parentes de amor Olá! Alô, Altir, Lava Jato, dois irmãos, segura aí O cara que pensa em você toda hora E quantos segundos se você demora? Está todo o tempo querendo te ver Alô, Caio, vamos embora Pois que já não sabe, fica sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarre quem for que interrompa seus braços Está do seu lado porque der e vier Melhor esperar por toda mulher Por você eu encaro o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito E depois do amor você tem nem sofrido Me dá licença de abrir Te falar de amor Te falar outras coisas Te causar calor De manhã você encontra feliz Um sorriso te diz Esse cara sou eu Esse cara não sou eu Esse cara não sou eu Esse cara não sou eu Amigo Banda Xô Detonando na campina de baixo Mais ou menos assim é dele Tá do jeito meu pato, o Sissi não gosta Tô gostando da morena Bolinha, bandeira Tô amando a loirinha Tô camado na mulata Tô querendo a escurinha Eu sou um homem direito Pode crer que sou perfeito Aí tá mudando o jeito Das carros de espinho Amor em dia noirinho Amor na talha escurinha É paixão na vida minha Compadre Douglas Minha vida é alegre Porque tem quatro rainha Sete dias da semana E eu sou um homem direito E eu sou uma vida minha Seis, seis, sábado É uma morena Quarto, quinta e uma loirinha No domingo é uma mulata Segundo e terceiro a escurinha A morena e a loirinha Amor na talha escurinha É paixão na vida minha Segundo e terceiro a escurinha Dia 24, festa beneficia E no salão do Cristino Onde o bicho vai pegar legal Ah, seu olhar me vou ver O meu peito se estende A doçura do Alô, casquinha, venha Ah, quero colher essa flor Sobre a flor do beijamor Reforçando os beijos Que sou Cristino da Faval, segura Vou respirar o mesmo ar que o seu Comer o fruto que você colher O seu jardim, no seu pôr o mar Sou Um passarinho livre do seu mar Quero ser preso no seu coração E nunca mais poder voar Ah, seu olhar me vou ver O meu peito se estende A doçura do Quero colher essa flor Sobre a flor, beijamor Reposando os beijos O meu peito se estende Vou respirar o mesmo ar que o seu Comer o fruto que você colher Rezaram o casquinha No seu jardim, no seu pôr o mar Sou Sou Com passarinho livre do seu mar Oh, Flaminha Quero ser preso no seu coração E nunca mais poder voar E nunca mais poder voar E nunca mais poder voar Ah, citação e amigos manchos Ademilson Citação e amigos manchos E nunca mais poder voar E nunca mais poder voar E nunca mais poder voar Ei! Tu e são! Essa bandeira é chica e feita a fronteira Oh, tu não se sabe, mas é de primeira Me toca a bandeira grossa, me apinchou na sala Então tudo, então vai agitar Oh, tu não se sabe, mas é de primeira Essa bandeira é chica e feita a fronteira Oh, tu não se sabe, mas é de primeira Me toca a bandeira grossa, me apinchou na sala Oh, tu não se sabe, mas é de primeira Oh, tu não se sabe, mas é de primeira Queria que o sol descesse no meio da madrugada Pra esquentar meu coração, dessa lágrima gemada Empresário Maurício, segura! Não adianta o cobertor, nem o fogo da lareia A cama é uma brasileira, sinto falta do calor No calor da minha amada Ai, 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 amor Ai, 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 meu amor Esse é meu padrão, José da Silva Não deixa a baiana no som com a garganta seco É amigo, faz a show na campina de baixo Alô, 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 alô Alô, 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 alô Essa noite lá em casa, madrugada o palco brilhou Deu beijar pra minha esposa, meu telefone tocou Catei pra atender, minha mulher me acompanhou Era uma ex-namorada, uma voz apaixonada E se citou, pergou, tem alguém aí por perto A minha voz não saiu, quer sair comigo agora Fiquei branco e sou eu, a vó pegou a cor de novo Eu desplacei a lágrima Fiquei branco e sou eu, a vó pegou a cor de novo Fiquei branco e sou eu, a vó pegou a cor de novo Opa, bom demais hein